Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontes. A cada episódio, um conceituado profissional aborda dois temas distintos para depois fazer a ligação entre eles. Nós sempre convidamos também alguns estudantes para que, com seus questionamentos, ampliem ainda mais o entendimento. Os dois pontos do episódio de hoje são Hierarquia da Aprendizagem e Pedagogia do Desejo. E, para falar sobre eles, a psicopedagoga Vera Camacho. Quem é o sujeito que aprende? É o sujeito que é capaz de sentir, de perceber, de formar uma imagem mental daquilo que ele percebeu. A psicomotricidade é necessária. Ela tem que se mexer, ela tem que andar, ela tem que levantar. O professor sai da conceituação pronta e joga na criança. Quando o aluno interage, ele aprende. Quando ele não interage, não tem aprendizagem. Uma criança de 12 anos, que não sabe o que é 20 nem 30 anos, descobriu que é 500 anos. O professor tem que ser um emocionador, tem que ser sedutor. Eu não consigo conceber uma aprendizagem sem emoção. Naquela sala de aula calminha que você vê, o aluno não está ali, está longe, está bem longe. O desejo tem que ser semeado, tem que ser estimulado. A escola está dizendo para mim que eu devo aprender isso para quê? Ela me responde para que eu aprendo isso? Eu digo que o professor ou o pai, ele é um engenheiro humano. O projeto político, pedagógico, tem que começar na cabeça do pai. Que escola é essa que eu quero para o meu filho? É a escola jogando a bola para a família, a família jogando a bola para a escola. A melhor escolha não é a escolha, às vezes, do pai, é a escolha do próprio. E ele, para escolher, ele tem que ter liberdade. O aluno não é real nem em casa. O único lugar que ele é real é na escola. Em um ensino coletivo, como identificar o desejo individual? Que alternativas a escola tem na dificuldade da aprendizagem? Existe um aluno ideal? A Vera Camacho é graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia pela Universidade Cândido Mendes e tem extensão universitária em liderança e trabalho de equipe pela University of California, Berkeley. Esta foi uma pequena amostra desse episódio. Para assisti-lo na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se gratuitamente e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. Que não existe o sujeito que não aprende. O que existe, ele não aprende o quê e por quê. O que existe, ele não aprende.